Olá, amiguinhos! Hoje nós iremos realizar a atividade da página 6 da nossa apostila. Vamos lá? Vamos pintar as gravuras que iniciam com a vogal U. Então, vou começando aqui, pintando a uva. Vamos caprichar nessa pintura que fica bem bonito. O urso começa com o urso. Então, vamos lá. Vamos colorir o urso bem bonito, usando a sua cor preferida, para que o nosso trabalho não fique bem caprichado, ok? Pinta bonitinho. Utiliza o biquinho de passarinho com as mãos para colorir, para pegar certinho no lápis. Lembra como nós fazíamos na sala? Então, vamos lá. Capricha o seu ursinho. Pinta bem bonitinho. Eu estou utilizando a cor amarela para pintar o meu ursinho. Olha como ele está ficando bonitinho. Muito bem! Espero que vocês estejam caprichando na atividade de vocês. Agora, vamos para a outra figura. A aranha começa com o... Não! Então, não vamos pintar a aranha. E o óculos? Também não vamos pintar. Um. Começa com o... Sim. Então, vamos utilizar a sua cor preferida para pintar o número um. Porque a palavra um começa com a vogal u. Muito bem! A tia adora a cor verde. Então, está pintando o número um de verde. Urubu. Começa com o... Sim. Então, vamos lá. Capricha o seu urubu. Pinte bem bonitinho. Não saia para fora a pintura. Capricha para ficar bem na gara a nossa atividade. Ok? Agora, nós vamos colorir o bico do passarinho. Olha só! O bico do nosso urubu. Então, vamos lá. A tia pintou bem bonitinho. Muito bem! Agora, vamos realizar a próxima atividade. Onde nós iremos circular todas as vogais u que nós iremos encontrar nas palavras. Uva. Achei a vogal u. Vamos circular. Na palavra bule, também tem uma vogal u escondidinha. Cuia. Circulei. Unha. Também tem uma letrinha u. Tatu. Lá no finalzinho, nós temos a letrinha u. E na palavra luva, também temos a vogal u. Ok? Agora, vamos treinar a escrita. Desceu, subiu. Desceu, subiu. De novo. Vamos lá. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Então, essa é a vogal u. Agora que nós concluímos a atividade, podemos colorir o cinco com muito capricho.